Tempos de Turbulência Ultimamente, tenho pensado muito no nosso futuro, e então no nosso passado. Eu sou um dos poucos que não nasceu na Ordem, mas fui iniciado por ela. Para saber encontrar o máximo possível o que faz um cavaleiro do anjo, como eles vieram a ser, e finalmente, como se tornar um deles. Sempre foi essa a minha aspiração. Para servir os mais altos ideais de Kesar Edsel, estipulados por Kesar Edsel, marcando o nascimento da Ordem. Antes de eu encontrar meu caminho para Bunak, eu estive vagando, procurando um significado, um propósito para a vida. Uma causa que eu poderia me dedicar inteiramente a ela. Para ser franco, foi uma grande sorte que a minha viagem me trouxe até aqui. Eu poderia facilmente ter terminado nas mãos de forças nevastas, mas felizmente a sorte sorriu para mim e eu pisei nessa terra. E, ao pisar nessa terra, eu soube que essa era a razão das minhas viagens, da minha procura. O ar do caminho da história dos nossos antepassados é bem documentado, não em escrita, mas em som, em músicas. As dificuldades na jornada deles, vale encontrar um lugar que eles possam chamar de lar, teria matado homens mais fracos. E agora, podemos viver nesse lugar, uma parte pacífica, um canto pacífico de tiro. Onde podemos dedicar nossas vidas, vivendo as regras dos nossos antepassados e honrando o nome deles. Você não poderia querer o perguntar por mais. De fato, nossas vidas poderiam, não deveriam ser recheadas de felicidade, de gratidão por tudo que foi dado a nós. E mesmo assim, eu andando nas pedras, nas paredes de pedra e no sol sagrado, escuto rumores de descontentamentos, sussurros de conflito. É verdade que a gente se dividiu há algum tempo atrás. E também é verdade que a maioria de nós escolhe ignorar isso, procurando viver em harmonia. Eu hesito em pôr culpa em alguém, mas não consigo me perdoar pela minha reticência. Eu sigo os ensinamentos de Kezar e falo em nome deles. Mas, eu realmente espero que Drum and Fugue possam argumentar e também possam ver a loucura que foi seus caminhos. Também, eu imagino que Kezar, o jovem, seja justo no seu julgamento. Que certamente será, ele certamente encontrará um caminho amigável, uma solução pacífica para os ambos os lados. Para que a gente viva bem ambos os lados, agora e sempre. Eu estou convencido que o que está vindo nesse período de descontamento vai nos tornar mais fortes, mais unidos, como sendo um só. Eu só voltarei a esse diário depois que esse conflito tiver sido resolvido. Para ver, na nossa escolha, que as nuvens passam, quero ver o tempo passar para que as nuvens passem e o sol volte a brilhar. Esse daí é um relato de Oswin, um Knight da Ordem de Leão. Deixa eu pausar a música agora para parar o climinho aí de tristeza. Então, esse aqui é o update do Tibia. O primeiro teaser do nosso update de verão de 2020. E agora eu vou mostrar então as imagenzinhas que o site do Tibia disponibilizou para nós. A primeira aqui é a Concept Art do Cavaleiro Leão. Está bem legalzinho, meio parecido com os Falcons. É uma das, como vocês já viram no meu vídeo de histórias tibianas. Então, no Rei Xenon, que foi um péssimo rei, teve três ordens que eram ex-cavalheiros de Xenon que caíram fora porque não estavam concordando. E essas ordens eram três irmãos. O primeiro era o Oberon, que é da Ordem dos Falcons. O segundo é a Scarlet, da Ordem das Cobras. E o terceiro, a gente estava especulando se ia sair o update ou não. Então, saiu agora, né? Saiu então a Ordem dos Leões de Kessler, que era o mais jovem dos irmãos. Aqui está a Concept Art deles. E vamos ver aí o que mais a Cipsoft trouxe. Aqui são algumas imagens aí. Vai ser tipo um Bastion, uma Cobra Bastion aí, um Falcon Bastion. Só que a Guarda dos Leões. Está aí cuidando a vida pacífica. Cuidando aí das porquinhas, das galinhazinhas. Aqui o outro aí parece um templo, né? O que eu achei interessante aqui é... Gostei desse poste de luz. Olha que bonitinho que é. Mas do resto, as casinhas aí parecem bem legais. Mas não muito diferente da arquitetura do Tibia. Um pouquinho só. Também trouxe os itens. Aqui. O que vocês acharam desses itens aí? Bonito, mais ou menos. E os Sprites dos Cavaleiros de Leões. Dos Leões. O que vocês acharam? Eu achei a armadura e o capacete. E o escudo bonitinho até. Nada de pó, que super da hora. Não sei o que lá. E as armas achei bem comum. Amuleto é a shape feião. O livrinho está que é daorinha. Mas... Vamos ver o que esses itens vão fazer. Será que vai ser mais forte do que o Best Slot Apple lá do teaser passado? Ou será que vai ser a mesma coisa? Era isso aí. Então esse é o primeiro teaser do update de verão do Tibia. Conforme for lançando, eu vou trazendo aqui pra vocês. Obrigado aí, galera. Se puder, se inscreva no canal e dá o joinha. Valeu!